Olá, hoje eu estou aqui e vou estar gravando com vocês essa capa aqui. Não toda ela, né? Eu vou estar explicando pra vocês aqui e vou estar fechando ela aqui com vocês. Aqui eu comecei ela com 65 pontos, 65 correntinhas, aí fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis broquinhos de dez intercalado por intervalo de uma correntinha aqui, saltei um ponto. Aí eu fiz, foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Seis carreiras desses broquinhos. Faço três carreiras de ponto alto separado aqui por essa correntinha. Aqui são duas correntinhas, aqui no meio sempre uma correntinha. Esse, aqui na última carreira, pra poder dar o tamanho da minha cadeira, porque se eu colocasse mais um quadro ia ficar muito grande, aí eu fiz ela com quatro carreiras de ponto alto. Aqui eu pus quatro carreiras de ponto alto, uma, duas, três, quatro carreiras e aqui a correntinha. Vou estar mostrando pra vocês uma outra que está aberta aqui ainda. Essa aqui é a que está aberta. Aqui dá pra ver melhor. Aqui eu estou com... Um, duas, três, quatro carreiras aqui e as outras demais com três, pra poder dar o tamanho que eu precisava. Aqui eu vou estar fechando ela, aqui eu já comecei a fechar ela unindo... Unindo ela aqui, né? A parte de cima... Aqui eu vou estar fechando ela com vocês. Um, duas, três, quatro carreiras aqui. Um, duas, três, quatro carreiras aqui. Um, duas, três, quatro carreiras aqui. Uma, uma identidade que eu vou fazer um pouco menor porque eu vou fazer um pouco menor e pra que é o tamanho que eu precisava. Aqui eu vou estar fechando ela aqui. Eu solto esse primeiro ponto aqui que é aquele de uma correntinha só. Eu pego apenas nos de duas correntinhas aqui. Um, aqui no de duas, duas, uma correntinha aqui pra poder estar fazendo essa emenda aqui. Um, pequeno de duas, aqui o que tá com uma correntinha eu pulo ele, que é esse aqui. E esse aqui com uma correntinha eu pulo ele e passo pro de cá. Aqui eu estou utilizando aqui o barbante número quatro. Aqui nós vamos fazendo uma correntinha e colocando nos intervalos de duas correntinhas. Aqui, esse aqui, aí aqui eu salto o de uma correntinha, eu já passo pro de dois. Aqui também, do lado de cá, a mesma coisa. Aqui eu vou pegando ele até finalizar toda, fechar toda a capa aqui. E assim eu vou fazendo e do lado dela eu vou estar fechando com um bico. Aqui. Aqui. Música Aqui eu estou finalizando, aqui já fiz a parte do bico E agora eu cheguei no final aqui, vou estar fechando aqui a lateral dele aqui Com o bico O bico é um bico simples que eu fiz aqui Aqui eu faço uma, duas correntinhas, aí vim cá peguei aqui dentro pra fechar ele, peguei nas duas correntinhas Fiz dois pontos altos, aí eu venho e pego aqui com, no primeiro ponto alto aqui, eu venho e pego com ponto baixíssimo Uma, duas, volto aqui e pego aqui dois pontos altos Pego aqui embaixo Aí eu salto uma e já pego na próxima Eu volto aqui pra poder estar pegando E assim eu vou fazendo toda ela até fechar a capa toda Eu vou pegando esse aqui e aí eu vou dando um espacinho assim Música Eu estou acabando finalizando de fechar ela Aí do outro lado eu fiz a mesma coisa Aí eu fechei com a linha vermelha Que eu estava do outro lado Vou estar mostrando pra vocês esse mesmo ponto que eu fiz Esse é um ponto Um ponto simples, um bico simples que eu fiz aqui Um ponto simples, um bico simples que eu fiz aqui Eu estou gravando aqui a noite, vai então Estou improvisando aqui pra poder estar mostrando pra vocês aí Como é que eu fiz pra estar fechando a minha capa de cadeira aqui Eu fiz os dois quadros separados Fiz a parte da frente e a parte de trás Com a mesma quantidade de ponto Aí agora eu só estou unindo ele aqui Está finalizando ela E depois na parte do acabamento Estarei passando cola de tecido em volta Para que venha ficar mais seguro Aqui eu vou só desmanchar pra me puxar mais um pouquinho pra baixo Esse aqui eu já consegui jogar dentro da correntinha Eu pego meus dois pontos aqui E aqui eu vou pegar aqui embaixo Já pego no vermelho Voltei lá atrás aqui um pouquinho Listo Aqui eu finalizei E aqui o último que era vermelho Eu passei branco nele porque era um só Aqui vai dar mais um E finalizo Aqui Finalizando Vou estar mostrando ele pra vocês aberto Aqui Esse é o último Aqui Pega aqui Pega bem Um pouquinho difícil aqui Porque o ponto já está apertado Não vou fazer o que deu Não vou fazer o que deu Isso Até aqui Que eu passei Subi Aqui 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 eu vou cortar a linha E agora E agora esses fios que sobraram aqui Eu vou Jogar eles pra parte de dentro aqui E vou passar Cola neles Vou virando eles aqui até Prender eles um pouquinho E vou estar passando Cola neles Pra poder estar finalizando Eles aqui Pra poder ficar mais Segura Aqui Aí eu pego a cola de tecido E passo nele Pra estar arrematando Aqui Aqui está a nossa capa finalizada Aqui O bico que eu fiz Do lado de cá É o mesmo Aqui eu usei o barbante Número 4 Com a agulha 4,5 Usei tesoura E cola Pra poder estar Fazendo A capa de cadeira Espero que vocês tenham gostado E que tenham dado Pra tirar alguma dúvida Não se esqueçam De estar se inscrevendo No canal E estar nos acompanhando Lá nas nossas Redes sociais Muito obrigado E aí É E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL